Fala galera aqui é o T-Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série de Fórmula 1 Championship Edition A gente segue fazendo um modo carreira na dificuldade difícil, tentando de alguma forma ir para uma equipe melhor A gente até aplicou para o Williams, mas sem nenhum sucesso por enquanto, quem sabe com mais resultados bons Alguma equipe tem um pouco mais de dó da gente e oferece um carro melhor Bom galera, só avisando que esse vídeo está sendo gravado em 4K e vocês encontram um episódio novo dessa série Toda quinta-feira, se eu não me engano, às 11 da manhã Então é isso galera, sem mais longas, bora começar o GP da França Bom galera, vamos ver o que dá para fazer Eu lembro que eu fiz o teste aqui, se eu não me engano, foi nessa pista, se eu não me engano Mas eu sei, pode ser que eu esteja confundindo o Fórmula 1 2006 do PS2, né Opa, calma Não sei como é que vai ser o nosso tempo, não tenho a menor ideia de como é que vai ser a nossa qualificação, de forma geral Uma coisa que eu tenho que dizer, eu gosto pra caramba desse circuito, eu sinto falta ele na Fórmula 1 A pena que hoje em dia eles usam aquele circuito, eu acho que é o Paul Ricard, né É bem feio, cara Aqui eu costumo atacar um pouquinho mais as dedos, então... Pelo menos no Fórmula 1 2006, então aqui eu não posso usar muito isso, então tem que tomar cuidado Especialmente nas últimas duas minicurvas ali, né Se você ataca a zebra, você roda Aqui, ó Ah, cara, eu não acredito Que eu já fiz isso Tava demorando, né Tava demorando Tava demorando Ah, ridículo, né Eu sou mestre em fazer essas presepadas, né Cara, sério, ridículo Vamo lá 1 16 Mano do céu, vamo lá Nico Rosberg Ralf Schumacher Jenson Button Tava demorando Dia aquiái Mano do céu Cara, 1k, 2 e 8 Ah, cara, é lógico que eu vou passear para fora da pista, né? Foinha mesmo Nossa, 1k, 15 Ok Vou aproveitar os meus minossistantes e continuar praticando um pouquinho Porque eu vou precisar dessa Ok, vamos lá Tem umas curvas que eu costumava fazer Aquela sequência de curvas rápida, né? Para a direita e esquerda Dá para fazer ela acelerando feito um doido Pelo menos no F1 2006 É meio arriscado, porque se você errar Essa você toma penalidade Essa sequência de curvas que a gente vai chegar aqui a partir de agora Você vira para a direita e esquerda rapidão Ok, dessa vez eu não usei o freio, só fiz um pouco de coalsinho, né? Parei de acelerar um pouquinho Essa próxima sequência de curvas para a direita e esquerda também Ela é muito boa Te ajuda a salvar tempo pra caramba Ou perder muito tempo Então, vamos ver Ah, não, não, não Calma, segurei E agora Mais do que nunca É o meu calcanhar de Aquiles, cara Nesse jogo aqui São as zebras Então, nesse último setor aqui Nessas últimas duas curvas Eu não sei Qual é a forma correta de entrar Se é assim Ok 1.15.1 Honestamente Estou satisfeito Por enquanto, né? Ok Bora sair da sessão Vamos continuar dentro de momentos com a primeira sessão Eita, moleque Olha Olha o Toro Nosso ali, cara Você viu? Que isso, mano Eu vou tentar de preferência não danificar meu carro Ainda para não perder tempo no reparo Ai, meu coração Vamos lá, gente A gente precisa de marcar uns pontinhos, né? Só assim pra gente ter um pouco mais de chance Pra ver uma equipe melhor Eita, moleque Nossa, acertei aquela tangente ali tão bonitinha Ah cara, ok Talvez seja o suficiente para ir para o 5.3 Eu vou tentar mais uma volta Essa pista aqui eu estou usando o setup customizado, tá galera? Estou usando o setup padrão não, senão acho que a gente não teria menos chance Vamos lá Nossa, a gente foi consideravelmente mais rápido nesse primeiro setup Vamos ver se a gente consegue atacar mais nesse aqui, sem fazer post nem nada Só acelerando mesmo, vamos ver? Ah, cara, esse é o problema Você viu o quanto o carro sacudiu ali? Eu passei um pouquinho a mais na zebra Não, estou de boa Ok, deixa eu voltar para a garagem, ainda tem o que? 10 minutos pela frente? O que eu vou fazer é o seguinte Tentar me acostumar com o peso do carro para a qualificação A gente está na qualificação 2, né? Vamos botar aqui A gente imagina que vai começar com o que? Com 28 voltas mais ou menos, né? De combustível no Q3 Então, deixa eu voltar, peraí, eu alterei mesmo, né? Alterei, ok Deixa eu voltar aqui então E deixar a garagem Nossa, olha a cat FPS, cara, vocês estão vendo? Que bizarro Agora eu estou normal Eu tenho que ir acostumado com os pontos de frenagem, sabe? Já que o carro vai estar mais pesado Uh, cara, foi muito perto Foi muito Foi muito perto No limite da pista Ok, com o tanque mais cheio eu posso ferir a partida aqui? Não, eu não posso Foi muito arriscado, muito em cima da hora Parei a pista ainda Mas foi muito em cima da hora Não, não, não Não, 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 não Nossa 1,16, cara Você está é doido Eu vou adiantar a hora E vamos ver o que a gente consegue fazer Nossa, mas 1,16 é muito, cara Você está é doido Vamos deixar a garagem Vamos parar na volta 8 Para tentar pegar menos pessoas nos boxes E, nossa Não, o combustível que a gente já fez a qualificação É para 38 voltas, cara Você está é doido Eu vou tentar acertar uma volta Agora que Kimi Raikkonen inicia a sua volta A terceira sessão começa Eu vou tentar acertar uma volta Se eu conseguir fazer um tempo, ok Eu vou estar satisfeito E aí depois eu vou tentar consumir Tudo o combustível que eu puder E aí a gente vai para a volta final Com o tanque mais vazio Eu estava fazendo 25,9, eu acho Nesse primeiro setor Ah, errei Ah, cara Que droga Eu falo que dó E pensei que droga Ai, cara Mas vamos lá Mais uma volta Não Ah, cara Está vendo É difícil Estou fazendo bestar naquela curva Constantemente Primeiro setor Ligeiramente Melhor Não, cara Não, cara Grande, né Na moral Fica esbarrando os botões Fica um bocó Vamos lá Vamos lá Ah, cara Z6-1 Nossa, era isso Mano Mano, sem condição Sem condição Sério Deixa eu voltar para cá Eu vou tentar gastar o combustível Que eu possa Assim Ver se o carro Fica ligeiramente mais leve Ok, agora eu tento A última vez E aí a gente fica na pista de vez Ok, a última volta Tchau 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 Estou vendo que ele já fez com ele no mesmo momento, é só problema jogar em um lado Não, errei Ah, cara Nossa, que voltão, velho Ainda consegui ficar em segundo Uff Ok, não estava contando com isso não Definitivamente não estava Nossa, está bom, segunda colocação, cara Com esse carro aqui, honestamente, estou feliz demais Bora para a corrida Uma sorte para a gente, né Vamos lá, né, gente Quem só a gente consegue um resultado ok, pelo menos E se nenhum piloto aí bater na gente, né Vocês sabem que as chances de acontecer é grande, mas enfim Vamos lá Nossa, minhas duas primeiras massas foram melhores Eu já estou fazendo massa Para de bater em mim, massa Nossa, mano, que maluco Isso, confortável Depois da primeira curva A seguir está Filipe Massa A seguir vem Miguel Smart Neste momento, o caos total na longa curva esteril É Marco Eva Marco Eva já ficou para trás Foi suficientemente mal para garantir a sua desistência hoje Takuma Sato também foi envolvido na colisão Por sorte, parece-me que conseguiu escapar ilenço Conta, será que o massa vai bater na gente? Será que a gente consegue chegar inteiro na corrida sem ninguém bater na gente? Uou, quase Não, cara Olha isso Tá vendo? Você ataca um tiquinho a mais ali, cara Já é Olha o massa chegando Olha o massa chegando Kringas, velho, no coração O sétimo é Barrichello Eidfeld está no oitavo lugar Eidi, vai tomar Ei de pé Eid, vai tomar Eid, vai hoor Eid Eid, vai cottage Gosto no bicho Eid, vaienda Eid, vai Eid, vai problem Eid, vai 회It Eid, vai Fizeste um grande tempo nesse setor final Alcançaste a melhor volta Caraca, vocês viram o quanto que a gente tinha de vontade para a Ferrari, no final da reta ali, o Ferrari estava no meu cangote já A minha sorte é nessa parte um pouco mais mista, aparentemente, porque ela estava um pouco melhor Vai devagar nos setores 1 e 2, os monitores indicam que há bandeiras amarelas, percebido? Não há ultrapasses Vai espalha e reduziste o tempo da melhor volta A volta 4 deste grande prêmio Estás neste momento no comando da corrida Massa é o segundo Mais uma vez, vocês estão vendo onde é que o Massa está, né? Beleza Quando a gente terminar de fazer a curva aqui para a direita, né? Começar no sentido da cor, vocês vão ver o como vai ter que estar É ridículo, cara Ok, tá vendo? Mano Socorro, nosso carro não anda, velho Assim, mesmo que você esteja customizado, mas mesmo assim A diferença de equipes, né? É bem nítida Eu praticamente acho legal isso É um sufoco para quando você está pilotando Mas o que eu acho interessante e legal é definitivamente No Fórmula 1 2005 é que aparenta que todas as equipes têm o mesmo rendimento, né? É bem esquisito Tipo, no modo corrida normal até faz sentido Mas no modo carreira aí já não faz muito sentido pra mim, não Nossa, eu senti que só acelerasse um chiquinho mais ali e ia apertar a traseira do carro Que geralmente é o que acontece Meu instinto falou Ótimas notícias, fizeste a melhor volta da corrida, muito bem Cara, eu tenho que aproveitar o máximo que eu posso aqui E tentar me distanciar do massa na reta Porque no final da reta ali Já está pisando na minha sombra de novo Olha, agora está um pouquinho mais tarde, ainda bem A excelente somos a cor, o teu melhor até agora nesta sessão Ok, a gente para na próxima volta ou não? Alcançaste a melhor volta Não, acho que vou parar na final da volta oito, né? Alcançaste o segundo Schumacher terceiro Em quarto vem Raikkonen Subiu da quinta posição Juan Pablo Montoya quinto Desceu da quarta posição Giancarlo Fisical a sexto O sétimo é Barricano Eidfeld está no oitavo lugar De acordo com os nossos computadores Os períodos estão agora a acumular bastante desgaste Mantém-te atento a isso Apenas o traseiro Como é que está feio de pressão, feio de arrego já Ok, mas os Ferrari já parou Vamos lá Vamos tentar o segundo Fazer um tempo bom, vamos tentar, claro Caramba, mano É terrível, hein Começou já a nojeira Fazer um tempo bom alscheiro Kir? Ok, vamos para a nossa volta. Lógico que eu vou errar, né? Lógico que eu vou errar. Dico. Não, 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 não. O carro vira. Nossa, os pneus de trás estão ruins. Mas não é da frente não, pô. Vamos lá, me ajuda aí. Nossa, a gente tinha mó vontade de tomar aqui, cara. Ok, vamos lá, vamos lá, me lendo, vamos lá, me lendo. Nossa, perdi mó tempo. Ah, cara, chorei, velho. Ridículo. Puts. Nossa, que ridículo, cara. Ridículo. Culpa puramente minha. Não imaginei que o quadrado ia sair antes dos pneus. Com licença. Com licença. Mano do céu. Dei muita sorte. E também tive coragem ali, velho. Preciso tentar ultrapassar o Schumacher. Cadê a marcha de óleo para me trolar? Cadê a marcha de óleo? Cadê a marcha de óleo? Cadê a marcha de óleo? Achei. Nossa, cara. Dei muita sorte ali em tentar ultrapassar o Schumacher nessas bolsas, cara. Podia ter dado muito errado. Como era o Schumacher ou o Massa que estava atrás da gente? Estranho. Enfim. Não, calma. Segura. Nossa, vamos lá. Olha a marcha de óleo. Então o Massa de óleo no caminho. Cadê a marcha de óleo? Massa de óleo. Cadê? A sexta. De acordo com o indicador do estado do carro, os pneus estão suficientemente quentos. E os níveis de aderência devem ser agora bastante bons. Nossa. Lógico que eu vou errar no setor que deveria ser mais rápido, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Cara, a altura daquela Zerba ali é ridícula, mano. O carro parece que está decolando, né? Visão. Vamos lá. Vamos ver quem são os pilotos que estão nos pontos. Estás neste momento no comando da corrida. Vamos lá. O Schumacher está em segundo. Massa é o terceiro. Juan Pablo Montaia, quarto. Giancarlo Fisical é quinto. Barrichello é o sexto. Eitzel está em sétimo. E em oitavo lugar, Fernando Alonso. Oh, cara. Passei um tiquinho de nada ali em cima da Zerba. O carro já atacou a ponta dele para o lado oposto. Terrível. Vamos lá. Ah, de novo, cara. De novo. Estou perdendo muito tempo aqui no setor ali. Ai, cara. Deixa eu fazer um pouquinho de coxinha ali. O Schumacher vai estar colado ali no final da reta, cara. É nesse que eu tenho medo. O Schumacher vai estar colado ali no final da reta. Mano, que eu tenho medo. Não dá para ser. Vamos lá. 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 O que é isso? Será que minha respiração não deu lá? Isso, ainda, né? Cara, tive que fazer o coaching de novo ali, porque eu estava para pisar na grama. Não podia acelerar, senão é definitivamente para ele até zero grama. Não. Schumacher está em segundo. Massa é o terceiro. Juan Pablo Montanha, quarto. Giancarlo Fisichel é quinto. Barrichello é o sexto. Aitzel está em sétimo. E em oitavo lugar, Fernando Alonso. Aitzel está em sétimo. Não, cara. Olha isso. Mano. 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 O Schumacher bateu na gente na última volta da corrida. Alguém lembra de algo assim? A bolacha nos teus pneus está a começar a apresentar desgaste e isso afeta os níveis de aderência. Aê, moleque! Mano do céu! Nossa, cara Já era Já era a hora, né Caramba Eu pensei que não ia acabar essa Sequência de resultado ruim, não? Você tá doido? Ufa, cara O que aconteceu, eu não sei quem Eu podia jurar que era o Schumacher que tava atrás de mim Assim, quem parou primeiro foi o Márcio e o Schumacher que continuou atrás de mim Eu podia jurar que era ele, mas Seja quem foi para o primeiro, eles provavelmente Pegaram muito tráfego Na saída dos boxes Porque Eu errei E não foi muito, não foi pouco não Foi feio, eu perdi facilmente Uns 2, 3 segundos ali, né E Então assim, saí Ali, eu saí atrás de uma das Ferraris Eu que me dei um desespero, é claro Mas Cadê nossos pontinhos aqui, cadê meus pontinhos Cadê meus pontinhos Décimo, décimo primeiro que eu não Cara, olha só, não tem direito Enfim Aquele mergulho ali Na saída do box Foi ali que definiu a corrida de vez, cara Que corridão, cara Nunca mais eu faço uma corrida tão boa como essa Muito bom Bom, galera Nosso vídeo hoje vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham Olha o pódio, cara Primeira vez que eu vejo Olha lá Representar a mulherada, cara Yes Já que infelizmente faltam mulheres na Fórmula 1 Como pilotos Como pilotos profissionais, né Nossa Olha a cara do massa Olha a cara do massa Ok O massa tá meio esquisito Parece um massa da Deep Web, né Ah, cara Tô feliz demais, cara Olha só A gente ainda liberou um carrinho Carro clássico Caramba Aí sim Gostei Lotus 49 Yikes Ufa Muito bom, gente Muito bom Tô feliz demais Feliz demais Sopr da França Meu primeiro troféu, cara Tô orgulhoso demais Bom, alguma equipe podia ter uma dó de mim, né Falar Oh Ah, aqui Ah Extraordinária Ok Olha lá A Williams acabou de me rejeitar Eu que venci com o carro batata, né E eles acabaram de me rejeitar Bande safado mesmo Ok Alguma vaga Não Nenhuma vaga no recrutamento Não, infelizmente não Olha lá E aí, mais uma vez A gente vem aqui, né No puro Na pura ironia, né Cadê os pilotos da Williams Cadê os pilotos da Williams Na pontuação Olha só Décimo sexto e décimo sétimo Olha só Zero pontos Que beleza, né E eu tô aqui, ó Ah, cara Nossa Que corrida maravilhosa Eu precisava desse resultado Porque tava Esse modo carreira aqui Não tá sendo nem um pouco fácil, né Vocês viram Quantas vezes os aí já Arruinaram a nossa corrida Batendo, furando nosso pneu Quebrou nossa asa Então esse resultado foi merecido Bom, galera Espero que vocês estejam gostando Então é isso Um grande abraço E queria mais uma vez Reforçar que tem Fórmula 1 Aqui no canal Pelo menos uns 4 ou 5 dias Na semana, né Tem episódio de Fórmula 1 2011 Toda terça-feira Às 11 da manhã Fórmula 1 2005 Toda quarta-feira Fórmula 1 Championship Edition Toda quinta-feira Fórmula 1 2010 Toda sexta-feira E no Fórmula 1 2006 Do PS2 Todo sábado, né Todos esses dias Todos esses Fórmula 1 Eles geralmente postam eles Mais ou menos Às 11 da manhã Então deixa eu só salvar de novo Porque eu não confio, né Então é isso, galera Um grande abraço E foi